E é isso aí! A gente comemora agora a nossa primeira semana e meia, vamos dizer, desde o lançamento oficial da 12 Notas, sim, uma escola de música online que está 100% no ar, uma escola por assinatura, em que você tem acesso a todos os cursos. Já são mais de 270 vídeos gravados, pontinhos, para você estudar acompanhamento, piano e teclado. Tem todo o jeito da escola ser, com os cursos base e de repertório. O que vem por aí? Opa, nova rotina, o ano novo da 12 Notas começa agora, no começo de março, né? Então a gente volta já a partir da semana que vem. A gente tem as lives toda noite de terça-feira, às 19h, lá no meu canal do YouTube. No começo eu vou fazer aqui no Instagram também. Para todo mundo, quer tirar sua dúvida de teclado, quer conhecer a escola, estarei lá toda semana com vocês. Você que já estuda, vem tirar sua dúvida direto comigo. E você que ainda não estuda, pode tirar sua dúvida direto comigo também, porque é o objetivo da 12 Notas também ter a sua comunidade saudável e que fala e que se inspira ao redor das teclas, tá legal? Mas terminando a live, a gente segue para o grupo de estudos e aí sim é nóis, né? Aí é só a gente que estuda ou se você estiver no período de teste, também já pode vir participar para sentir como é que é. Tá legal? Então os materiais novos também começam na semana que vem. Então, ou seja, semana que vem já tem aulas novas lá na 12 Notas. Para você que já estuda, as aulas novas já vão vir. Tem muito repertório vindo aí, tem muito exercício vindo aí. Então vai complementar os mais de 270 vídeos, acredito se quiser, que já estão disponíveis lá. Complementando toda a base sólida que tem ali na 12 Notas. Mas o repertório que já tem, ele vai crescer semanalmente. Tá legal? Essas são as novidades que eu queria trazer. Eu queria agradecer de coração todo o apoio e todo mundo que está me dando esse apoio. Nesse primeiro momento da 12 Notas, a gente se vê aqui nos vídeos, a gente se vê nas lives e a gente se vê nas aulas. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.